Olha, um homem teve um prejuízo de 3 mil reais, mais de 3 mil reais, quando tentou comprar uma moto que estava sendo vendida pela internet. Não cai nessa, gente, moto e carro pela internet. Dá certo, mas às vezes dá errado, né? O dono do veículo fez o anúncio em uma plataforma de compra e venda. É famoso isso aí, né? Ele viu a postagem, ligou para o proprietário, o caba da moto disse, eu estou vendendo essa motinha vermelha, e está só o mi da goiaba, né? Só o mi de buiado. Aí o pobre do rapaz, doido por uma motinha, disse, rapaz, está só o veneno essa motinha aí. Pegou as informações, ligou, né? Só que era um anúncio falso, rapaz. O número do telefone e o pix dele era falso, né? Um comprador interessado no veículo viu o anúncio falso, entrou em contato com o golpista, negociou a compra da moto e fez o pix para o bandido. Entregou. Quem diabo é que faz pix para ninguém, rapaz? Perdeu dinheiro! Olha essa moto aí, paga agora! Três mil reais! O cara, ó, nunca mais deu nem notícia, foi escurdiabo. Como é que a pessoa pega dinheiro e manda para uma... Sem conhecer, sem saber, sem ver, sem conversar? Só pelo WhatsApp. Tem um bicho lá no interior chamado Manebesta. É coisa de Manebesta, né? Não, Ana Paula? Mais um golpe registrado aqui em Teresina. Dessa vez, uma motocicleta aqui, o sargento Nascimento entrando com o veículo aqui na central de flagrantes, porque o verdadeiro dono fez o anúncio na internet, anunciando a venda do veículo. No entanto, uma pessoa interessada em realizar a compra, fez o pagamento, no entanto, era para um golpista que ainda não foi identificado. Tanto a vítima, que fez a suposta compra dessa motocicleta, como o verdadeiro dono, foram trazidos aqui também para a central de flagrantes. E, segundo a polícia militar, a moto vai ser devolvida para o proprietário. Quanto a vítima, infelizmente, vai ficar no prejuízo. O cidadão proprietário real dela anunciou no site de venda. O golpista pegou, tirou fotos, falou com o dono, pegou o telefone, vendeu para outro. Aí, esse cidadão quer tomar a moto do rapaz. Ele fez um pix em nome de um golpista. O nosso CPU, que estava na área, foi acionado e nós trouxemos aqui para a central de flagrantes, para se apresentar da autoridade de plantão. Como é que eu vou vender algo, a outra pessoa pega e passa um pix no nome de outra pessoa, que não tem nada a ver. Então, o proprietário da moto não tem culpa. Alguém também caiu no golpe. O valor foi bem abaixo do mercado, uns 3 mil e pouco. E a moto, na realidade, diz que custa mais de 5 mil. Indubitavelmente, a moto vai ser entregue para o real proprietário, que está com a documentação, com o recibo na mão. Quem pagou para o Zé, para o Chico, vai ficar com o prejuízo. Só isso.